Salve rapaziada, primeiro e total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área Tamo indo trampar Mais um dia de trampo, hoje é sabadão, cara Não sei que dia que eu vou estar postando esse vídeo rapaziada Mas, espero que vocês fortalecem demais Né, um like, se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo Você vai fortalecer demais a gente nessa caminhada rapaziada E bora pro trampo né mesmo Daquele jeitão Vou conversar um pouquinho, tragar umas ideias Mais um dia né cara, de guerra A gente não sabe aí, pra quem acha que eu sou rico, sou vivo do Youtube Não vivo A gente trabalha em mercado mano, daquela correria amostra Rapaziada, eu já peço pra vocês na entrada do vídeo Já vão se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhe o máximo Se vocês puderem, isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada mano Hoje a gente vai estar falando aqui sobre alguns projetos Que eu vou estar trazendo no polo pra diferenciar um pouco aí Né, a gente está pensando em trazer vários upgrades aí no polo Diferenciados, que a gente vai fazer caseiro mano A gente vai fazer o vlogzão pra vocês E cara, uma das coisas que eu quero colocar aqui dentro do polo É aquela fita de LED rapaziada Não sei se vocês já viram A fita de LED que já vem naquelas BMW Que ela fica iluminada assim de noite, sabe Aquelas fitas, tem vermelho, azul Tem umas que até você muda no controle, sabe No celular Aquelas lá é muito top Eu estou querendo colocar no polo Vai dar um pouco de trabalho Mas vai sair esse projeto Logo, logo vocês vão ver mano Esse projetão de limpeza aí no canal O polão vai ficar top ainda mano Nossa, você é louco O polão já está top Mas vai ficar mais ainda Aí vai ser a fita de LED que a gente vai colocar A gente vai colocar também O encosto de braço, né Que fica aqui no meio Que a gente vai comprar também Pra fazer esse upgrade Esse upgrade aí no polo Uma das coisas também que eu estou pensando em fazer Né É escurecer mais o farol da frente ali Comprar aquela película mais preta E está escurecendo mais ainda ele Eu acho que vai vir o resultado top Nossa, não está dando para ver aqui velho O trânsito Esse carro parou um monte de fila ali mano De carro Não está dando para ver Mas vai vir o projetinho top cara O que mais que eu estou pensando em fazer Com 16 mil inscritos a gente vai colocar a ponteira de inox No polo dupla Né Vai vir esse projetão aí também Da ponteira dupla O resultado vai ficar top mano Nossa, você é louco rapaziada Parece para você que se fortaleça mano Nos projetos aí Compartilhe o máximo nos vídeos Você vai fortalecer demais esses projetos Estou com outros projetos aí para fazer também Das molas esportivas Vamos rebaixar o polo Estou querendo sim Eu vou fazer isso aí rapaziada Logo logo a gente vai estar fazendo isso aí Estou querendo baixar um pouquinho mais o polo Nossa, está muito alto mano Então esse vai ser um projeto também diferenciado Que a gente vai fazer Vamos ver cara De pouco em pouco está vindo os projetos aí Vai vir pesado mano Com 16 mil inscritos a gente vai fazer esses upgrades no polo Então fortalece rapaziada Você que está chegando agora no canal Se inscreva, ative o sininho Compartilhe com seus amigos Compartilhe com a sua família A gente está nessa caminhada já faz mais de 5 anos Que a gente está postando vídeo direto E eu preciso do apoio de vocês cara Para trazer novos projetos Para mudar um pouco o conteúdo do canal Então vocês aí que fortalecem mano Se vocês apoiar velho A gente vai crescendo A gente vai fazendo projetos diferenciados Vocês que gostam de ver vídeos diferenciados Tem que me ajudar mano Porque sozinho eu não consigo mano Como esteve subiu de novo mano Nossa, isso é louco Cara, o polo está mudando Ah, também rapaziada Estou com uma coisa aí que também Que eu vou trazer no polo Vou estar mudando É a roda em preto brilhante cara Vou fazer um black piano aí nas rodas Vou tirar o fosco Eu acho que eu já Já deu o abu preto posco Já na roda do polo Vou estar pintando ela de preto brilhante cara Vai ficar todo avançado hein Mano, vai vir um projeto bravo Diferenciadão Para o polo Estava pensando em colocar a gradinha Coméia lá na frente Que é a gradinha do Do mais esportivo Que ela é coméia, sabe Tirar essas gradinhas originais Nossa, o projeto vai vir em bala mano Vai vir em bala O carro vai ficar lindo demais Ele tá maluco Mas isso aí você tá ligado Que envolve dinheiro né mano Então Tá ligado Eu não consigo fazer nada sozinho Eu preciso da ajuda de vocês Para estar ajudando a gente Nessa caminhada Para estar fazendo Esse projeto Né Depende de vocês mano Mas vai vir um projetão bravo Aí no polo Logo logo Vocês vai ver mano Se Deus quiser Tô lutando pra isso E 16 mil inscritos Cara Não vejo a hora de colocar Um escapezão no polo Vai vir mano Pesado Daquele jeito E bora trampar mesmo Daquele jeito Pra quem sabe Eu troco em mercado Correria sempre Não para A gente vai a luta mano Eu espero que a gente fortaleça Mano A gente no canal Mano Acho demais A gente vai a A crescer Né mano Tem uma rapaziada Que chega chegando Xingando os projetos Que eu lanço no polo Mas é os projetos meus mano Tá ligado Se tipo assim Alguns não curtem Mano Acho que tem que respeitar Né mano Não adianta você chegar Já criticando o troco Dos outros Né velho Porque A vida de um É diferente da outra Não adianta você ficar aí Xingando Uns falando mal de um Outros falando mal de outros Porque cada um é um jeito mano Não vai mudar isso É tipo se você não curte Algo de uma pessoa Mano Você deve criticar Mas você tem que aceitar E sei lá mano Se você não curtiu Não assiste Né mano Simples assim Se meus vídeos é esse Não vai mudar Pode mudar pra melhor sim Mas o que mais Eu vou me espriando Então vai vir uns upgrades brabo No pole Então vai pra vocês mano Nossa É louco Fortalece demais Eu vi que os vídeos Tem uma caída Na visualização Não sei porquê mano Nossa Tá triste pra caramba Mas é assim mesmo A fase do YouTube É assim mesmo Não só comida Acontece com youtubers Grants também Mas É isso né Bora pro trampo daquele jeito Desejo um ótimo trampo pra vocês Eu creio que um dia tudo isso vai mudar Tudo isso vai melhorar Pra todos nós Sucesso na sua vida Deus abençoe seu dia Deus abençoe nosso dia também no mercado Pra tudo ser certo Tamo junto rapaziada Vamo logo pro projeto lança mano Fortalece É a vida Fui mesmo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma